Entre religiões e cultos, em Londres há mais de cem. Oi, e agora? É um edifício que é da Câmara, mas que alugam uma sala todos os domingos para missa, mas missa normalmente é sempre cristão, mas de dominações completamente diferentes e então com músicas diferentes, países diferentes, é giro. É nessa sala aqui que cada domingo acontece a magia. Fazem milagres, fazem tudo aqui. Música 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 Música